Boa tarde, meu nome é Gabriela. Finalizei essa semana o curso de imersão em consultoria e foi uma experiência muito válida, muitos conteúdos muito interessantes, muito importantes para a formação do consultor. Então, eu só tenho a agradecer e a elogiar muito por esse material, por esse curso tão bom que com certeza vai fazer diferença, não só na minha carreira, mas na de todos que se propõe a ser consultor. Um abraço, obrigada.